Quem pensa enriquece, Napoleão Rio. O sexto sentido, imaginação criadora. A realidade do sexto sentido tem sido estabelecida razoavelmente. O sexto sentido é a imaginação criadora. A faculdade da imaginação criadora não é usada pela maioria das pessoas durante a vida toda, e, se usada, geralmente é por mero acidente. É relativamente pequeno o número de pessoas que usa, deliberadamente e com propósito premeditado, a faculdade da imaginação criadora. Os que usam essa faculdade voluntariamente, com compreensão perfeita de suas funções, são gênios. A faculdade da imaginação criadora é o elo direto entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Todas as denominadas revelações a que se fazem referências no reino da religião e todas as descobertas de princípios básicos ou novos, no campo das invenções, têm lugar através da faculdade da imaginação criadora. A CIDADE NO BRASIL